Vamos lá, pessoal. Questão de concurso de matemática básica. Presta atenção, ó. Qual é a diferença entre a raiz quadrada do sucessor de 15 e o quadrado do antecessor de menos 3? Apertem o pause aí, resolvam sozinhos. Depois deixem nos comentários a resposta de vocês. Vou mostrar a solução passo a passo agora. Vem comigo. Já sei, você tem um sonho de ser aprovado num concurso público, mas é péssima a matemática. Então, as inscrições para o meu curso matemática do zero para concursos estão abertas. No meu curso eu vou te mostrar que sim, é possível dominar a matemática de uma forma simples e fácil. Não importa se você esteja na estaca zero, é péssima a matemática, não saiba nada, mas quer ser aprovado num concurso que tem matemática, ou até mesmo acha que nunca vai conseguir aprender essa matéria. No meu curso eu vou te ajudar a acertar mais de 80% na prova de matemática e ser aprovado. Apenas entre no curso e você vai ver o que vai acontecer se você seguir todo o passo a passo que eu vou te mostrar. Para participar é só clicar no botão saiba mais que está em algum lugar aqui. Agora presta atenção, porque as vagas ficarão abertas apenas até o dia 10 de abril. Chega de papo, vamos para a resolução da questão? Presta atenção, ó. Qual é a diferença, diferença na matemática é subtração, Então, qual é a diferença entre a raiz quadrada do sucessor de 15, presta atenção, sucessor de 15, se eu tenho aqui, ó, 13, 14, 15, 16, 16, 17, sucessor de um número, aquele que vem após o número na sequência aqui, ó. Então, o sucessor de 15 é o 16, o antecessor de 15 é o 14. Quando a questão diz aqui, ó, qual a diferença entre a raiz quadrada do sucessor de 15 e a raiz quadrada de 16? Então, vamos lá. Qual é a diferença entre a raiz quadrada de 16 e o quadrado do antecessor de menos 3? Agora veja bem, antecessor de menos 3. Veja bem aqui, ó, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, zero, e assim sucessivamente. A reta numérica. Quando eu falo antecessor de menos 3, é o que vem antes de menos 3. Muita gente confunde e acha que o antecessor do menos 3 é o menos 2. Não. Na reta numérica, ó, esconde os números inteiros, números negativos, ó, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2. O sucessor de menos 3 é menos 2. O que vem antes de menos 3 é menos 4, ou seja, menos 4 é o antecessor de menos 3. Então, veja bem aqui, ó. Qual é a diferença entre a raiz quadrada do sucessor de 15, então, a raiz quadrada de 16, e o quadrado do antecessor de menos 3, que é o menos 4. é o quadrado desse cara aqui. O quadrado do antecessor de menos 3. Então, o quadrado do menos 4. Vamos lá? A esquadrada de 16 é 4, né? 4 ao quadrado de 16, menos, veja bem aqui, ó, menos 4 elevado ao quadrado é menos 4 vezes menos 4. Menos vezes menos dá mais. 4 vezes 4, 16. Então, aqui é 4 menos 16. que é o resultado dessa potência aqui. 4 menos 16, temos sinais diferentes, né? Mais 4 menos 16. Sinais diferentes, colocamos o sinal do maior em módulo, que é o sinal do 16. Subtraímos o maior do menor. 16 menos 4 é igual a 12. Ou seja, mais 4 menos 16 é igual a menos 12. Então, ó, a diferença entre a raiz quadrada do sucessor de 15 e o quadrado do antecessor de menos 3 é igual a menos 12. Quem marcou a letra A acabou em toda a questão. Se quiserem tirar um print da resolução, ó, porque chegamos ao final de mais uma explicação. Se você gostou, aquele like no vídeo para ajudar o canal do professor Robson. Você que ainda não se inscreveu no canal, te convido a se inscrever. Não esqueça de compartilhar com os amigos de vocês que estão estudando para concurso, valeu? Um grande abraço do professor Robson. Espero vocês na próxima aula.